Promoção da saúde mental nas escolas, ó, este foi o tema de uma palestra realizada aos alunos e profissionais de educação em um colégio de governador Valadares. Eu quero agradecer a Cleonice que me mandou essa pauta aqui, eu passei lá pro Júnior e falei Júnior! O Júnior foi lá conferir, mandou a equipe lá, né? O evento faz parte das ações de planejamento da Superintendência Regional de Ensino da Cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Antes do evento, uma apresentação de estudantes com o hino nacional brasileiro. A palestra foi realizada na manhã desta sexta-feira no auditório de uma instituição particular e tratou sobre vários pontos sobre a saúde mental. O tema foi ministrado por Anderson Rosa, especialista em saúde coletiva. Nosso ponto de partida é entender que a saúde mental afeta a capacidade de aprendizado das crianças e adolescentes. Por isso as escolas precisam se preocupar com isso. Há algum tempo atrás a educação entendia que essa não era uma questão própria para ser discutida na escola. E hoje a gente sabe que se a escola não discutir saúde mental, a gente vai ter abalado nossa própria capacidade de ensino-aprendizagem, que é o objetivo final da escola. O palestrante ainda falou sobre o número crescente de estudantes que sofrem algum tipo de bullying no ambiente escolar. A gente tem que tomar cuidado, né? Sempre que a gente fala de bullying, significa que temos uma vítima, um agressor e uma audiência. Então mesmo as pessoas que não praticam bullying, eu acho que não podem dar audiência para esse tipo de prática de violência. E eu me incomodo um pouco às vezes quando a gente chama de bullying coisas que têm outros nomes, como racismo, LGBTfobia, capacitismo, misoginia. Então a gente tem que tomar cuidado de não colocar tudo na conta do bullying, que é uma palavra estrangeira e genérica, coisas que a gente já saberia como lidar melhor na nossa sociedade. A palestra integra um planejamento traçado pela Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares, que trabalha a saúde mental nas unidades escolares para gestores, professores e estudantes. O projeto está sendo bem aceito pelos gestores, pelos professores, pelos estudantes, devido a essa necessidade mesmo do adoecimento mental nas escolas e vem das famílias. E a gente percebe que nós precisamos trabalhar o estudante como um todo, não só na parte cognitiva, mas também na parte socioemocional, que é muito importante. Dessa forma estaremos trabalhando o estudante de uma forma integral. Nós sabemos que a nossa saúde mental, ela comanda todas as nossas ações. Então tudo vem de nós estarmos bem mentalmente, para que nós possamos ter uma convivência melhor, estudarmos sabendo respeitar o diferente, respeitar o semelhante, respeitar o igual, mas cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, cada um na sua realidade. E a gente trabalhando com todos. É, e fundamental, a fala também do palestrante ali, né? A gente pega a palavra estrangeira, bullying, coloca tudo dentro daquela categoria. Não, tem outras coisas que não são bullying, não. São crimes mais graves. Racismo, por exemplo, ele citou ali, né? Não, tem outras coisas que não são bullying.